Salve, salve, galera. Olha com quem eu estou aqui. Meu querido amigo e irmão Jean Paterno, jornalista, escritor e tudo mais. E está aqui me presenteando novamente aqui, Jeanzão, com as histórias de bandas de rock de Cascavel e também os CDs, uma coletânea do Exa Tribo. Tudo certinho, meu irmão? Tudo bem, Serginho. Uma grande honra te receber aqui. E a gente está lembrando de passagens, né? De quando nós éramos mais jovens e que durante 20 anos nós tocamos juntos no Herdeiros do Azar e no Exa Tribo. Maravilha. É um grande prazer te receber, meu irmão. Sempre bom rever o amigo. E olha só, Marcelo, eu quero mostrar para vocês aqui. Histórias de bandas de rock, esse aqui. Um grande livro do Jean, né? Caro Paterno, um grande irmão, um grande escritor. Fez todo um relato aqui dos dedos ao coração. Um trabalho maravilhoso, uma sensibilidade imensa. E também, junto também de você, né, cara? De 2011 aqui, uma coletânea do Exa Tribo que você está me presenteando, eu vou levar. Inclusive, já batendo esse papo contigo, a importância aqui, Jean, de nós fazermos, né? Eu juntamente, eu lembro que o Duca Ciri Plante continuou, nós fizemos uma entrevista naquela Histórias de Bandas de Rock, né? Um relato em cima do teu livro. Aí temos que fazer um documentário para continuar essa história, né? Muita coisa boa. Material para iniciar esse projeto nós temos, né? E história é o que não falta. Maravilha. Então vamos contar e vamos relatar isso aí. Jeanzão, obrigado pelo carinho de você, meu irmão. Um abraço. Um grande brother. Um abraço, galera. Fica com Deus.